Para o vídeo de hoje, para vocês aqui no canal, vamos estar fazendo esse lindo conjunto na nova geração com esses vídeos assim que eu ensino para vocês, inovador para a parte dos logos, para economizar o tempo de vocês para aqueles que tem as brusas arcade em conta e para aqueles que não tem, vou deixar o meu contato na decisão para aqueles que queiram um trabalho assim de desbroqueio compre essa bermuda no cassino e em seguida vocês vão estar vindo em arcades e vamos estar deixando por essa brusa que ela vai dar um logo muito top no final, então para isso é bom para poder estar economizando o tempo de começar essas roupas do zero e ter os logos já de início vamos em colete, deixa este, em seguida vou estar deixando esses braceletes e vou estar salvando de consolinho assim esses vídeos de forma inovadora para economizar o tempo de vocês esse tênis de skate cinza, salva de console 2 e no espaço 20, esse traje de escuba que tem essas nadadeiras e para ela aparecer, vocês entram na água e ficam clicando nesse conjunto até esse menu desaparecer perfeito aí vocês registram como chefe, gerenciamento de estilo de chefe, esquerda e volta para nenhum aí é só vocês salvar assim com as nadadeiras aparecendo olha a ordem, coloca na roupa do console 1 e vamos fazer a primeira rodada de netcut ativando o paraquedas padrão estou usando o versão paga console 2 o amigo vai colocar no segundo e também habilita o paraquedas e te avisa após retornarmos a pena, quitamos e do modo história voltando, eu deixei aleatória minha localização, então eu nasci aqui vamos entrando no serviço na moita, unindo ao amigo traje salvos do jogador, passa a seta no espaço 20 e volta para transferir as nadadeiras que guardamos e aqui dentro do serviço vocês vão até o estacionamento, pegam um carro de NPC e vêm até a loja de arma e vamos salvar aqui para cima de preparação porque depois vamos buscando por ela, porque agora na próxima rodada vamos estar fazendo a textura da brusa camuflada de cor laranja então para isso, para o console 1 vocês vêm em jaquetas esportivas de grife a 22 salva de console 1 e para o console 2 essa camiseta tráfico de arma em luvas vou estar deixando a 26 salva de console 2 e no espaço 20 qualquer luva de lã que vocês tenham aparecendo nos bracinhos salva, que depois vamos pintar olha a ordem console 1 para a queda de Israel dessa vez e habilita o Neticute console 2 o amigo vai colocar no segundo e não habilita nada e depois do círculo te avisa após retornarmos a pena que estamos e do modo história voltando vai vir assim une ao serviço na moita passa a seta no espaço 20 e volta para transferir as luvas e aqui dentro vocês vão estar vindo até a loja de arma mais uma vez e vai estar salvando no espaço 20 agora nasceu na sessão vamos estar vindo nessa preparação que fizemos e salva de console 1 para o console 2 o macacão de corrida é esse último não precisa deixar essa luva porque eu testei e não passa desse jeito coloca na roupa do console 1 e coloque a arena de guerra número 2 ativa o paraquedas de Israel e habilita o Neticute console 2 o amigo vai colocar no segundo que salvamos assim não ativa nada e te avisa depois do círculo após retornarmos quitamos a máscara e o paraquedas de Israel e voltando vai vir assim já com os logo vamos estar unindo ao amigo e dentro do serviço traje salvos do jogador passa a seta no espaço 20 e volta não tem problema que as luvas vamos estar passando na próxima rodada para depois a gente está pintando ela de azul ah lá já está com os logo muito bom essas brusas arcade inclusive vem muitas coisas nesse desbloqueio também então nasceu na seção para o console 2 vocês vão estar deixando as luvas 26 a tática digital cinza e no espaço 20 as luvas que queremos passar que no caso é a de lã de cor laranja console 1 paraquedas padrão dessa vez console 2 o amigo vai colocar no segundo e também habilita o paraquedas após retornarmos a pena que estamos e do modo história voltando vamos nascer assim vamos estar unindo ao amigo mais uma vez e aqui dentro passa a seta onde guarda as luvas e volta para transferir assim confirme acabamentos e já vou mostrar depois passa pelo telescópio um capacete azul e um respirador e salva de console 1 e para o console 2 vocês compram essa luva a 24 tática outono para a gente pintar as luvas do c1 de cor azul e pelo menu de interação vocês vai estar deixando as luvas outono salvou coloque na roupa do console 1 e habilita o paraquedas padrão e ativa o netcute console 2 o amigo coloca em cima desse segundo salvamos essa outra luva após retornarmos a pena que estamos e voltando receberá essa textura muito legal esse conjunto top para vocês poder ter de coleção também então acabamentos vou deixar os braceletes aí se vocês tiverem a mochilinha do golpe vocês podem estar passando para esse conjunto que vai ficar muito legal e também caso vocês não tenham a mochilinha do golpe pode ser aquela laranja ou se não aquelas de caio perico que combina muito bem esse acabamento foi a forma que eu deixei o meu conjunto eu espero que vocês tenham gostado a forma de vocês concluir conjunto muito rápido com essas dicas inovadoras dos logos sem ter que começar do zero um forte abraço e até meu próximo vídeo que vai sair para vocês no canal no capricho fui fui